Tu chega numa reta final de campeonato paranaense com a possibilidade de ser campeão invicto e com o maior aproveitamento entre todos os clubes da Série A. Me desculpa, torcedor. Você pode achar que isso diz muito pouco sobre o restante da temporada. Mas quando eu vejo o jogador que talvez seja o mais dedicado do elenco, que é o caso do Eric, um cara que se doa pra cacete, um cara que corre por todo mundo e acabou marcando um gol, e eu fico muito feliz pelo Eric nesse sentido, chegar numa coletiva e repetir o discurso do Paulo Turra, que fala que é muito importante pro elenco esse aproveitamento, que é muito importante pra confiança do grupo esse aproveitamento, que é muito importante pro início de trabalho esse aproveitamento. Não tem como eu chegar aqui pra vocês e falar que não é importante esse aproveitamento. Porque vai me fazer passar de maluco. E se você acha que não tem sentido, tudo bem. Não tem problema nisso. Mas eu acredito nos jogadores que correm pela camisa do Atlético durante todo o jogo. Eu acredito nesse elenco que botou o Atlético no topo mais alto das Américas e por um detalhe não fez o Atlético entrar num seleto grupo de campeões, tanto da Copa Sul-Americana quanto da Copa Libertadores. Eu acredito muito num grupo que se supera e mesmo com uma folha salarial limitada se coloca numa posição de brigar por títulos e vagas contra times que precisam gastar muito mais dinheiro pra se igualar nessa capacidade de disputa do Atlético. Então, assim, eu acredito nesse Atlético. Eu acredito muito nesse Atlético. E esse início de temporada, vocês podem interpretar da maneira que vocês quiserem. Mas, são o quê? 14 jogos? 14 jogos. 13 vitórias. Elas não começaram nessa temporada. Essas vitórias não começaram contra o Rio Branco. Essas vitórias começaram com os gols do Alefimanga na temporada passada. Essas derrotas começaram com os gols do Calheli na temporada passada, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Essas vitórias, elas começaram com os gols do The Strongest na Libertadores. O Atlético, ele sofreu consideravelmente na temporada passada, rapaziada. Principalmente nesse período. Se hoje a gente vive um período de tranquilidade, de sonhar com o título invicto, de comemorar o melhor aproveitamento do futebol brasileiro, cara, maravilhoso, fantástico, foda. Mas só quem lembra do ano passado sabe como doeu ver a gente sendo eliminado por um Coritiba, mesmo impressionando, mas com o Muralha fazendo aquelas defesas impressionantes que nunca a gente imaginou que o Muralha podia fazer. Só quem tá aqui comemorando hoje, festejando hoje, lembra de cada gol que a gente tomou do The Strongest. De cada gol que a gente tomou do São Paulo. Como foi difícil aquele início de brasileiro, aquele início de Libertadores. O medo que batia, a gente chegou a se olhar e perguntar Cara, será que vai dar ruim, velho? Será que esse Atlético vai brigar pra não cair? E o Atlético, ele fez questão de não repetir o erro. Por isso que eu amo esse clube. Por isso que eu valorizo extremamente essa gestão. Ela erra. Até porque seria impossível uma gestão que não errasse. Até porque seria impossível uma gestão que não tivesse fragilidade. Essa gestão, ela tem sim fragilidade. Ela tem sim erros. Ela tem sim problemas. Mas ela não costuma cometer o mesmo erro duas vezes. O Atlético, quando se representa lá em dezembro, pensando numa preparação da melhor maneira possível pro Campeonato Paranaense e subsequente pra temporada, ele não queria que os erros do passado fossem repetidos. Eu posso contar uma novidade pra vocês? Não estão sendo repetidos. O Atlético entra nas principais competições com uma vibe completamente diferente. O que não quer dizer muita coisa. Até a página 2. Porque pode dizer sim muita coisa. Pode dizer sim que o clube esteja caminhando, quem sabe, pra mais um ano de título. Pode dizer sim que o clube esteja caminhando pra mais um ano de elite de futebol brasileiro. Então assim, esse aproveitamento de 90 e poucos por cento, ele não vai ser repetido no brasileiro, nem na Libertadores, nem na Copa do Brasil. Mas o que é feito pra chegar nesse aproveitamento de 90 por cento, 95 por cento, 96 por cento, é algo que precisa ser repetido. O aproveitamento a gente sabe que não vai ser repetido. Mas a maneira como o time ataca, a maneira como o time toma poucos gols, a maneira como o time se protege melhor. E repito, é só um contexto mais acessível que pode permitir que o time se eduque. O atlético, dentro de um laboratório, ele tá se educando, ele tá se estudando, podemos dizer assim. Pra que quando o nível aumente, ele saiba exatamente o que fazer. Contra o Maringá, na minha visão ficou muito claro. Não deu pra atacar por dentro como a gente tava atacando, começa a atacar pelos lados. Não deu com um atacante mais fixo, um 9, mais 9. Bota alguém com mais capacidade de explorar profundidade. O atlético, ele tem mais caminhos, o atlético, ele tem mais alternativas, o atlético tem mais versões. E eu comemoro isso, tanto no jogo como foi contra o São José Enso, onde a gente atacou das mais diversas maneiras e deu certo todas as maneiras possíveis. Mas eu comemoro também num jogo contra o Maringá, que as coisas foram difíceis, que as coisas foram complicadas, que as coisas foram chatas ali. E uma maneira não deu certo, outra maneira foi lá e deu certo. E eu acho que um título invicto, cara, independente do título que seja, é expressivo, velho. Você ganhar um campeonato inteiro sem perder um jogo, velho. Eu acho que o atlético, ele tem que lutar por isso, sabe? Passa confiança, passa credibilidade ao trabalho que vem sendo feito, tanto dos jogadores quanto da comissão técnica. Passa, assim, clareza que um trabalho vem sendo bem compreendido, que os jogadores vêm conseguindo entender muito bem o trabalho desenvolvido pela comissão técnica. Sabe? Então, acho que passa uma visão muito interessante do que o clube vem fazendo. Eu acho que, querendo ou não, é uma validação que o trabalho vem sendo bem feito. Porque a conversa entre a comissão técnica e os jogadores, ela vem sendo clara. Porque a vitória, ela não começa no Vitor Roque. A vitória, ela começa lá no analista tal, que ninguém sabe o nome, inclusive nem eu, que vai estudar o Maringá, vai entender os pontos fracos do Maringá, vai desenvolver o plano A, B e C. E por isso que o Turro, ele chega e fala que o Atlético, ele é um clube que pensa no nós. Porque pra mim fica muito claro que o Atlético, ele sabe reconhecer que é uma vitória coletiva dos mais diversos setores, não dos jogadores e comissão técnica e tudo mais. Tem muita gente trabalhando pro sucesso do Atlético. Tem muita gente lutando pra que o clube Atlético Paranense seja o melhor sucedido possível. Então, o que eu posso dizer pra vocês é... É só o início de temporada. Mas que início gostosinho.